É a Costa Nova, aquela que nunca faz birra, nem está na berra, mas está sempre na barra, em particular na barra de São Jacinto. Também há um mira que deitou os seus olhos vagos para a Ana Dia. O namorado dela zangou-se e partiu-se a vampilhoça toda. Bem, outros amigos mais a norte, temos Espinho, que quando toca num balão provoca um verdadeiro furadouro. Temos o Oliveira dos Armadéns, que são especialistas em guardar tábuas de gom do mar, as camisas estarão sempre muito bem passadas para irmos miramar à granja. A menos que tenhamos preguiça e taguda. Não esmurizem se ainda não descobriram. Não fiquem dessa cor de gaça. Aliás, se precisarem, vão bronzear a São Pedro do Sol, onde tal coisa se faz com termas. A embaixada de hoje vem de uma cidade onde passa o rio Alfusqueiro, tão belo que às vezes até alfusca as outras goleiras naturais. É uma terra próspera, situada perto da Ligação Norte-Sul, antiga dos tempos da Reconquista, talvez ainda mais antiga, pois há indícios de que os romanos andaram por ali há alguns anos. Uma terra assim não pode ser acolhedora. Talvez um dia muitos de nós se acolham numa das suas simpáticas casas, comendo alguma rabanada de vento, ou para nos defendermos de uma bátega d'Agda. Viva a embaixada de... Exatamente! Viva a embaixada de Agda! Vamos lá, um aplauso! A embaixada é vossa! Estamos já aqui com o grupo típico cancionário de Agda para interpretar o primeiro tema. Vamos lá avançar! Vamos lá avançar! Música para a real caninha! Vamos lá! Música! Música para a real caninha! O que é 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 Eu fui à barra do púrpulo com o vento do mar do João Olha o que eu sou do mar do João Mostrava-se que eu pensava pra mim Olha o que eu sou do mar do João Eu fui à barra do púrpulo com o vento do mar do João Eu fui à barra do púrpulo com o vento do mar do João Olha o que eu sou do mar do João Eu fui à barra do púrpulo com o vento do mar do João Olha o que eu sou do mar do João Eu fui à barra do púrpulo com o vento do mar do João Eu fui à barra do púrpulo com o vento do mar do João Como chegarás para o mar, sem perguntas que me rezem, não quero mais cantar. Hoje em dia continuo a receber imensas cartas, postais, várias mensagens e também hoje, como é hábito, aqui estamos.